O presidente Alessandro Barcelos trouxe confirmações importantíssimas sobre os últimos negócios do Internacional. Com a venda de Maurício próxima, quem será o substituto? Serve ou Oscar? O presidente falou sobre esses dois nomes e a possibilidade do Internacional contratá-los. Afinal, Wanderson será vendido pelo Colorado? Vitão, interessa mais uma vez ao futebol espanhol? Eu te trago os detalhes depois da vinheta. Fala, minha rapaziada. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter. E nesse conteúdo eu te trago o que de mais importante o presidente confirmou em algumas entrevistas recentes em relação às saídas e chegadas do Internacional. O presidente falou da situação de Wanderson, falou da chegada de Oscar e Sérvio, um dos dois vai ser o substituto de Maurício. Afinal, quando o Maurício será anunciado como jogador do Palmeiras? E tem uma informação também importante sobre Vitão que eu quero trazer aqui pra vocês. Antes, não te esquece. Deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros tem o apoio de KTO. KTO.com é a melhor casa de apostas do país. Aproveita o código Dias pra tu ganhar 20% de freebet no teu primeiro depósito. Corre lá em KTO.com, que é onde a diversão acontece, tá certo? Bom, rapaziada, bora lá. Eu quero trazer aqui alguns detalhes do que o presidente Alessandro Barcelos falou numa entrevista pro Jairo Vinc no último final de semana no canal do Baldasso, em que o presidente Alessandro Barcelos falou sobre as principais situações do momento no Internacional e especulações em relação a mercado de transferências. Começando aqui pelo substituto do Maurício, tá? O presidente ainda desconversa a situação do Maurício, ele confirma a proposta do Palmeiras, mas busca não confirmar que tem um acerto entre Palmeiras, mas a gente já trouxe aqui a informação, né? Já me foi confirmado, o Palmeiras deve anunciar o Maurício nessa semana ainda, o Maurício deve viajar pra São Paulo pra fazer exames médicos e ser anunciado pelo Palmeiras também nessa semana. 7 milhões de euros fixos, 46 milhões de reais pro Internacional, um valor que será pago à vista pelo Palmeiras, e ainda 1 milhão de euros em metas que devem ser pagos em duas parcelas também, tá? Em relação ao Maurício, vai ser uma figura já passada pro Internacional, mas falta essa oficialização, mas tá tudo certo. Só que a grande busca agora do Inter no mercado, pra janela do meio do ano, vai ser uma reposição pro Maurício. E aí surgem dois nomes, dois meio-campistas. Franco Serve, argentino de 26 anos, que trabalhou com o Cudê no Rosário Central e no Celta de Vigo. O Inter tentou trazer quando ele tava no Benfica em Portugal em 2020, quando o Cudê era técnico do Inter e o presidente Alessandro Barcelos era vice de futebol. O presidente desconversa em relação ao Serve. A informação que a gente tem é que é um nome, sim, olhado, monitorado, e que o Inter pode, quem sabe, fazer uma busca ali na frente, mas que até o momento não há nada. E o presidente deixou isso claro, tá? Que não há nada em relação ao Serve nesse momento, mas que sabe que é um ótimo jogador. E de fato, tá? Eu já ouvi nos bastidores de pessoas fortes de dentro do departamento de futebol do Inter que o nome do Serve é analisado quase que diariamente, porque é um nome que o Cudê gosta muito e a direção também. Bem, em relação ao Oscar, o presidente trouxe algo bem importante, que foi que ele não quer criar nenhum tipo de expectativa no torcedor, como ele não queria no final do ano passado, quando ele deu uma entrevista na ESPN confirmando que tinha feito um contato com o Oscar. Ele disse que é muito difícil, ele admite que é muito difícil, porque o Oscar tem um contrato milionário no futebol chinês, que vai até o final de novembro e início de dezembro. Ele vai estar apto, no meio do ano agora, a assinar um pré-contrato, mas que ainda assim seria muito difícil também por conta dos valores, mas que o Oscar sabe do interesse do Internacional nele. Mas não tem nada de negociação em andamento com o meio Oscar, tá? E tem um outro ponto que o presidente fala sobre o Oscar, que é, ele confirma que ele foi a fonte do Jairo no final do ano passado, quando ele falou sobre o Oscar, sobre o interesse do Inter pelo Oscar, mas que ele não queria gerar nenhum tipo de expectativa no torcedor do Internacional. O presidente Alessandro Barcelos confirmou essa informação, inclusive. E aí, qual que é o outro ponto também bem importante dessa entrevista, tá? Wanderson se especulou essa semana, e aí começou a tomar conta de portais, enfim, e aí o torcedor pergunta, e a gente tem que responder e tirar limpo essa história. Não, o Wanderson não está de saída do Internacional. Não tem negociação em andamento pelo Wanderson. O Inter não pretende vender o Wanderson para aliviar valor de folha salarial. Nada disso. O Wanderson está voltando a jogar, se recuperou de uma lesão ligamentar importante que ele teve no tornozelo direito, ele não jogava desde antes da enchente, naquele jogo do gramado sintético, a derrota para um a zero contra o Atlético Paranaense. voltou a jogar agora. O Inter não tem interesse de vender o Wanderson, tá? É importante deixar claro, porque daí vira uma bola de neve de um portal aqui, um portal ali. Não, o Inter quer vender o Wanderson. Não tem proposta de não sei aonde, não. Não tem proposta e o Inter não quer vender o Wanderson, tá? Importante salientar e frisar isso aqui para vocês. Para fechar, eu quero falar de Vitão, porque veio uma informação, tá, de alguns jornais de Sevilha, na Espanha, de que o Real Betis teria voltado a carga em cima do Vitão e teria oferecido 5 milhões de euros pelo Vitão. Vamos lá. O lado do Vitão, do staff do Vitão, pessoas próximas do Vitão, não confirmam essa informação e o Internacional também não confirma essa informação. O que eu sei é que o Weston, da Inglaterra, e o Notcham Forest sinalizaram com ofertas acima desses 5 milhões de euros, na casa de 8 milhões de euros, tá? Eles sinalizaram com essas ofertas ao staff do Vitão, não ao Internacional, e o Vitão quer deixar um valor para o Internacional. Ele, pelo que o staff diz, já tem um pré-contrato assinado, ou seja, a partir desse meio de ano, quando termina o contrato dele em definitivo com o Shakhtar da Ucrânia. Ele vai ser jogador do Inter em definitivo e ele tá esperando isso pra, quem sabe, aceitar essa proposta do Weston da Inglaterra ou do Notcham Forest, que ainda não foi papel timbrado. Mas eles conversaram com o Vitão, com o empresário do Vitão, e falaram, ó, a gente vai oferecer esse valor, a gente quer fechar com o jogador. E o Vitão tem interesse de voltar pro futebol europeu, voltar pra Primeira Liga, mas deixando alguns valores nos cofres do Inter. Então, em relação a essa proposta do Betis, o Inter não confirma, o staff do Vitão não confirma, e é um valor, a gente tá falando bem abaixo, né? 5 milhões pra 8 milhões de euros, são 3 milhões de euros, mais de 15 milhões de reais de diferença de uma proposta pra outra. Então, não deve ser o caminho pro Vitão e o Real Betis, e sim o futebol inglês tem aí, como eu disse, o Notcham Forest, e tem também o Weston interessados no jogador do Internacional, tá certo? Substituto pra Maurício, falamos. Serve tá sendo monitorado, o Oscar também, mas até agora nenhum avanço. Falamos sobre o Vitão, falamos também sobre o Wanderson, tudo isso aqui nesse conteúdo com a parceria de KTO.com, que é onde a diversão acontece, e não esquece de deixar o teu like no vídeo, te inscrever no canal e ativar as notificações, tá certo? Um beijo, um abraço, e até a próxima.